Passa no meio do campo, já entregou para Luiz Carlos, escapa o Tatu, vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto Dinamite, capricha Roberto, empurra para Dé, corta os mar, a pelota sobra para Zanatta, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! Gol! Vasco! Gol! Gol! Vasco da Gama! Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez, tua imensa torcida bem feliz, norte e sul, norte e sul desse país, tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és o traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és o traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez, tua imensa torcida bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país, tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és o traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és o traço de união Brasil-Portugal. Noastiscal Obrigado.